Mas só que só o amor faz um casca-grosso se declarar. Eu disse que esse papo não ia colar. Ai, Ruben. Pets, com essa estrela, nós seremos invencíveis. Podemos governar o mundo juntos para sempre. Quer se casar comigo? Me casar com você? Ficou maluco? Eu nunca me casaria com você. Não gostaria de pensar melhor?